Olá, irei falar sobre o manejo de uma doença que está ocorrendo em vinagreira, de nome científico hibisco e sábio da arifa. Chame diante de um canteiro de vinagreira essa hortaliça que é classificada como plantas alimentícias não convencionais, as pancs, uma malvácia de origem africana, que é fonte de vitaminas, cálcio, fósforo e ferro, e possui também propriedades diuréticas, antibacteriana, antioxidante, terapêutica, antitumoral, entre outras. Bem, um dos grandes entraves da produção dessa hortaliça é a ocorrência de doenças, e dentre elas, essa que vocês estão vendo agora, que vocês vão ver, é a mancha-alvo, que é causada pelo fungo colinéspera caceícola. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa sintomatologia, aqui um pouco mais próximo, vocês já observam que tem várias pequenas lesões nessa folha, são lesões necróticas, brancas no centro, com um halo roxo em volta, que afeta tanto a parte axial, como vocês estão vendo, como a parte abaxial da folha. Uma parte muito chamativa dessa mancha-alvo é realmente a formação desse halo roxo, dando esse contraste aí com o verde forte da folha. Observe que essas manchas, elas estão por toda parte, né? Afetando a maioria das folhas dessas plantas, tanto aquelas que estão na parte basal, como também as folhas que estão na parte mais superior da planta. Tem lesões que estão no início ainda, lesões que estão no estágio mais avançado. Essa doença, ela não só afeta o crescimento da planta, como também ela deprecia o valor comercial dessa hortaliça. Com relação ao manejo, a primeira medida é evitar que o patógeno seja introduzido na área de cultivo. A segunda, aquisição de sementes, mudas ou qualquer outro material propagativo, sadio e de procedência conhecida. A terceira, escolha da área de plantio, sem histórico da doença, bem ventilada, evitando áreas sombreadas e sujeitas a encharcamento. A quarta, deve-se evitar o uso de máquinas e implementos vindo de outras áreas com ocorrência da doença. A quinta, fazer rotação de cultura com espécies não hospedeiras do patógeno, por exemplo, gramíneas. É uma boa opção. A sexta, a retirada de restos de cultura da área de cultivo. A sétima, deve-se fazer uma adubação equilibrada com base em análise de solo prévia. A oitava, deve-se evitar plantios adensados, para não favorecer o patógeno, criando um ambiente com alta umidade relativa do ar. A nona, deve-se fazer um manejo adequado à irrigação, evitando excesso de umidade no solo. A décima, deve-se utilizar pulverizações com óleo de ninho ou então calda bordalesa uma ou duas vezes por semana, até a doença começar a diminuir, associado, claro, a um plano de manejo. E a décima primeira e última, verificar no site do Agrofit, do Ministério da Agricultura, se há algum produto registrado para esse patógeno nessa cultura. Caso sim, e se necessário for, utilize-o dentro de um programa de manejo integrado, claro, com acompanhamento de um profissional da área. Então, essas são as medidas de controle para essa doença. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like e muito obrigado pela sua atenção.